Eles se colocaram numa sinuca de bico por mentirem muito tempo, esconderem, e olha, não esconderam, assim, não, não é bem assim. Eles fizeram aquilo que eles sabem fazer, demonizaram os republicanos ou qualquer pessoa com bom senso que falava, mas esse cara não está em condições de ser presidente, muito menos mais quatro anos. E aí, qual era a reação deles? Eu estive com o Biden ontem, nunca vi o cara tão sharp. Agora fedeu. O plano B é revelado. Meus queridos, você viu que eles estão fazendo de tudo para que o loirão não ganhe essas eleições. Eles não querem que o loirão venha drenar o pântano. Eles querem fazer de tudo. Fizeram o plano A. O plano A não deu certo. O milagre aconteceu e salvou o loirão. Então eles precisam ir para o plano B. O plano B é aquele que eles dão uma rasteira na democracia e tentam tirar o Biden à força. Cara, nesses últimos dez dias, nós vimos o loirão levando um tiro pela democracia e nós vimos o partido democrata dando uma rasteira à democracia. Foram 14 milhões de pessoas que votaram para que o Biden fosse o candidato deles. Aí eles vão, dão uma rasteira no Biden, tiram o Biden e agora tudo indica que será a Kamala. E a pergunta é, e a Kamala Harris poderá ganhar do presidente Donald Trump? Vai no comentário e diz para mim, será possível? Vamos lá, galera. Eu sou o Fábio. Se você não deu só joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos todos os dias às seis horas. Amanhã nós temos um vídeo e tentamos fazer de 22 minutos. 22, o número bem sugestivo aí para todos vocês. Então vamos tentar fazer uma análise aqui do que tudo que está acontecendo. Eles implementaram um plano B. E digo mais, pode ser que eles tenham o plano C também no negócio. Pessoal, nós temos mais perguntas do que respostas. Porque eles forçaram a saída do Biden. O Biden não está saindo porque ele está sinil. O Biden não está saindo porque ele está ruim. Porque se esse fosse o caso, o Biden teria saído há quatro anos atrás. Ou seja, nunca teria entrado. Essa é a grande realidade. Todo mundo sabia da situação do Biden, mas mesmo assim ficaram quietos. Eles só tiraram Biden porque eles viram, como muitas matérias dizem por aí, que era impossível dele ganhar o presidente Donald Trump. Então eles precisam de poder e não de democracia. Não importa que se o povo escolheu Biden, o que importa é eles ganharem o poder. Essa é a grande realidade. Agora, tem muitas coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo, no dia 7, será as cédulas oficiais em Ohio. Só que a convenção democrata é no dia 19. E agora? Quem é que vai estar na seda no dia 7? É uma pergunta, né? E tudo indica que sim, vai ser a Kamala Harris. E o negócio é tão confuso que mesmo se eles falarem, tá bom, vai ser a Kamala Harris. Quem vai ser o seu vice? Eles terão de procurar um vice para a Kamala Harris. E ela vai ter que ser votada. O Obama e muitos outros negaram em apoiar a Kamala Harris. Clinton apoiou a Kamala Harris. O Biden deu uma de João sem braço ali no finalzinho e apoiou a Kamala Harris. Mas o Obama, que é o chefão, ele disse que não. Ele disse que, olha, o processo tem que ser feito na convenção. Quem é que será escolhido na convenção? Bom, eu continuo acreditando que a Kamala Harris está na jogada, porque são 100 a 200 milhões de dólares que estão na mão dela. E só ela pode usar. Sem contar que o Partido Republicano pode entrar na justiça e dizer, olha, o Biden não pode sair. Tem vários estados nos Estados Unidos que não permitiria que o Biden saísse. Porque o Biden foi votado por 14 milhões de pessoas. Então, os Estados Unidos virou um processo de poder ou é uma democracia? Bom, tem que perguntar ao Partido Democrata, porque eles dizem ser os democratas, eles dizem ser os que estão lutando para frear o trampo ditador. E aí eles vão e eles fazem essa sacanagem com o Biden. Tirar o velhinho à força. Vamos ver aqui uma análise que o Constantino fez aqui sobre esse mesmo caso. Olha só o que o Constantino falou, um negócio interessante aqui. Vamos lá. Eu aqui querendo apertar no tablet, mas eu não botei no tablet, botei aqui. Estava tudo bem com o Joe Biden? Por que esperaram até aquele debate em que ele demonstrou ali claramente, apesar de todos os vídeos, tudo que a gente viu ao longo desses últimos anos, denunciando que ele não está num estado normal ali? Por que seguraram tanto o Biden? Por que insistiram tanto? E por que, de repente, resolveram assumir que não dá mais para ele constatar? Dá para responder essa questão? Olha, primeiro, antes do Constantino, eu preciso responder esse ponto. O que eu vejo aqui é o seguinte, os Estados Unidos têm um ditado que diz que se você falha em planejar, você está planejando para falhar. O Partido Democrata está em pedaços. Eles deveriam ter feito isso no começo do ano, ou no ano passado, já ter escolhido alguém. Mas o Partido Democrata, eles fizeram uma falcatrua nas primárias, não permitiram que tivesse realmente primárias para ir contra o Biden e para eles escolherem quem eles quisessem escolher. Então é um absurdo o que foi feito. É um absurdo. Mas se você repara, é tudo pelo poder e tudo pelo dinheiro. Tudo pelo poder e tudo pelo dinheiro. Dá para responder de forma bem objetiva, Alacombe, numa única palavra. Porque são canalhas. Estamos lidando com canalhas. A esquerda, infelizmente, a esquerda americana vem passando por um processo de radicalização nas últimas décadas. Eu já escrevi sobre isso há mais de uma década atrás, citando um livro chamado Revolução Silenciosa. E eles tomaram de assalto o partido, os escroques, os radicais e por aí vai. E eles só pensam naquilo. Eles são igual ao PT. Pensa no PT no Brasil. É igual. Só pensa em poder. Então ficou muito ruim para o Partido Democrata tudo isso que aconteceu. Eu quero que todo mundo entenda que essa decisão é fruto de muito desespero. Tem mais de 200 milhões de dólares lá na chapa de doação já. Os delegados escolheram o Joe Biden para salvar a democracia. Os democratas americanos estão ignorando a própria democracia interna. Houve uma pressão enorme dos principais doadores, do Obama e companhia, para o Biden desistir. Porque tinha que ser ele a desistir. Deve ter feito algumas promessas aí, porque tem que sustentar a família corrupta que há 50 anos ele sustenta, usando só o sobrenome. O filho cracudo, o irmão, a irmã. A Dr. Jill, que é quem deve estar puxando as cordinhas da marionete, do morto muito vivo. Então é tudo, tudo muito podre. É meio house of cards. E aí tem que ver as análises, entre aspas, dos bobões, dos ingênuos ou sonsos, tipo João Amoedo da vida, que diz parabéns, Biden, por demonstrar senso patriótico. Vamos deixar uma coisa muito clara lá, como logo de largada. Biden não está saindo porque está senil. Ele está senil faz tempo e o partido e a imprensa esconderam isso. Naquele fiasco do debate, isso se revelou ao mundo de forma inviável de manter as aparências, de continuar jogando para baixo do tapete. E nem por isso é que ele está saindo. Se ele tivesse feito aquele vexame e estivesse com chances concretas de vitória, iam continuar mantendo o morto muito vivo. Ele está saindo por um único motivo. Ele vai perder. Ele vai perder. As últimas pesquisas pós-debate já mostram o Trump aumentando a vantagem. Em lugares chaves como Pensilvânia, Michigan, ele já deu uma disparada. Então, o Biden está sendo substituído porque ia perder. Ah, e a Kamala Harris vai vencer? Tem pouquíssima chance. Vai ser a Kamala Harris? Tudo indica que sim, mas o Obama ainda não endossou. O Biden endossou, o Alexander Soros endossou, o que até o Elon Musk brincou. Puxa, obrigado por acabar com a nossa dúvida de quem vai ser a candidata, porque é o cara do dinheiro, é o cara da mala, é o cara do Pix. Então, eles se colocaram numa sinuca de bico por mentirem muito tempo, esconderem, e olha, não esconderam. Assim, não, não é bem assim. Eles fizeram aquilo que eles sabem fazer. Demonizaram os republicanos, ou qualquer pessoa com bom senso, que falava, mas esse cara não está em condições de ser presidente. Muito menos mais quatro anos. E aí, qual era a reação deles? Eu estive com o Biden ontem, nunca vi o cara tão sharp. O cara é mais afiado que Lápis Faber-Castell. O outro virava, não, eu passei horas com o Biden. Ele está em total domínio das faculdades mentais, controlando tudo com uma disposição de garotão. Os caras mentiam de forma escancarada. Aí, a turma de cá falava assim, ei, olha ali, não aguenta a bicicleta, não aguenta a escada, não lembro o nome de ninguém, bota a mão no paletó procurando a coisa mais importante, que é o memento de quando o filho dele morreu e deu para ele. Ele guardou o negócio do filho, ele não sabia onde. Então, é uma múmia. Aí, sabe o que eles falavam? Isso é cheap news. Vocês estão tirando do contexto. Vocês são mentirosos. Vocês são manipuladores. A direita, a extrema direita, fake news, discurso de ódio, blá, blá, blá. Então, é o que eles fazem sempre. Agora, vamos lá, né? A Kamala Harris é muito ruim. Tem alguma expectativa. O Obama está dizendo que só lá no dia 19 é que tem que decidir numa convenção aberta. Se for o Big Mike, como passou a ser conhecida a Michelle Obama, eu acho que tem alguma chance maior, sem dúvida, porque tem menos rejeição. Não, não é uma topeira histérica como a Kamala Harris, que é uma espécie de Dilma com o lado maligno do próprio Lula. Então, é uma pessoa ruim e bastante limitada, bastante estúpida. Olha, pessoal, eu concordo com o Constantino nesse aspecto de que sim, se for... Olha, vamos tentar uma coisa. Eu não sei se a Kamala Harris está mais bem posicionada do que o Biden. Honestamente, não sei. Ah, não sei. Eu, nas nossas lives, não sei se vocês participam da nossa live todos os dias às 15 horas. Num outro canal que nós temos, chamado Fábio Tom, nós participamos de uma live todos os dias, fazemos uma live todos os dias às 15 horas. E falamos muito sobre o assunto, discutimos, respondemos os inscritos. É muito importante que você também esteja na nossa outra live. E nós falávamos sobre isso, e eu tenho mostrado às pessoas um site de apostas que tem dado muito certo esse site de aposta. Esse site de aposta tem acertado mais do que especialistas aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, olha só. E desde quando eu comecei a mostrar esse site para as pessoas, eu tenho acertado todas. E olha o que ele diz aqui, esse site. A Kamala Harris tem 84% de chance e a Obama, a Michelle Obama, tem 5,6%, com a Hillary Clinton vindo em terceiro com 3,1%. Então, isso aqui, pessoal, não é pesquisa. Isso aqui é casa de aposta. Ou seja, de acordo com as apostas, a Kamala está com 84%. Então, é interessante. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, para ver os candidatos, a gente bota aqui para ver, por exemplo, o democrático, que a gente mostrou, e se a gente botar por candidato. Aí você vê, por candidato, olha, a Kamala Harris cresceu bastante de ontem para hoje. Mas o presidente Donald Trump tem 61% e a Kamala Harris tem 31%. Então, é interessante. Mas você vê que a Kamala Harris, o Trump é o laranja, você vê, é o homem laranja, e o laranja, ele está lá em cima. Você vê como é que o laranja caiu aqui? Ele estava bem embaixo, bem embaixo. Agora, ele está bem em cima. E lembrando para você que eu falei sobre as apostas nos Estados Unidos, as apostas nos Estados Unidos, essas apostas são na Inglaterra, né? Essas casas de apostas, elas só erraram duas previsões a quem seria o presidente da República desde 1960. Então, é legal a gente prestar mais atenção neles, né? Vamos lá. Estúpida, né? Então, se for a Kamala, eu acho que eles dançaram de vez. Agora, é uma sinuca de bico que eles se meteram por conta própria. E claro que a pergunta fica no ar e muita gente está fazendo essa pergunta hoje. Inclusive o speaker da casa, o republicano que é o porta-voz da Câmara. Como é que esse sujeito, então, continua na presidência? É óbvio que ele não tem condição alguma. O mundo já viu o Putin, o Xi Jinping, o coreano maluco atômico, os ayatolais xiitas malucos, o Lula e o Maduro. Todo o eixo do mal já viu que ele não tem condições. E estão salivando. E aí vão manter o cara porque, senão, a Kamala já queima a largada ou fica ruim. Quer dizer, só pensam naquilo. Tudo hoje do Partido Democrata tem um objetivo e um cálculo. Manutenção no poder para continuar aparelhando o establishment, o aparato estatal. Eles vivem para isso hoje. São boquinhas e um projeto totalitário de poder. Nada mais. O Ana, o Biden, ele disse que... Eu acho que o Constantino é coberto de razão. Quando um democrata está no poder, não é o democrata que manda. Não era o Biden que mandava, não mandava. E não era a Kamala Harris que vai mandar se ela ganhasse a presidência. O povo americano precisa eleger alguém que venha representar o povo. Por exemplo, o presidente Donald Trump, ele representa o povo. O Biden não estava representando as pessoas que votaram para ele. Ele era um pau mandado. Alguém mandava nele. A Kamala Harris é outra. Agora, o Constantino colocou muito bem. Se o cara não está apto para ser um candidato, como é que ele está apto para ser o presidente? Você é candidato para se tornar um presidente, né? Mas você não está apto para ser o candidato, mas você está apto para ser o presidente. Não faz o menor sentido. E eu concordo. Foi um tiro no pé. Eles estão numa sinuca de bico. E como que vai sair dessa? Eu até às vezes penso, pessoal, e vou analisar hoje mais na nossa live de 15 horas, sobre essa situação. Será que o Partido Democrata, eles simplesmente desistiram dessa eleição? E eles estão se preparando para a eleição de 2028? Tipo, poxa, se a gente usar o Gavin Newsom agora, a gente vai queimar a trunfo. Se a gente usar a Michelle Obama agora, a gente vai queimar a trunfo. Então, vamos usar a Kamala Harris, que não vai ganhar mesmo. Se ganhar, bom. Se não ganhar, não tem problema. Porque a gente vai... Vamos nos preparar para 2028, onde a gente pode enfrentar o candidato escolhido do Trump. Falando mal do Trump, brigando com o Trump, escolher um novo candidato. Existe essa possibilidade. Talvez, realmente, é isso que eles queiram fazer. Vamos lá. Vamos ver a Ana Paula. Há alguns dias, disse que só desistiria se Deus descesse dos céus e lhe dissesse, lhe recomendasse a retirada. Mas aí o Trump, quando disse que foi salvo por Deus, a turma já chiou. Então, vamos lá. A desistência do Biden e a Kamala Harris, porque ela tem, como o Constantino já falou, ela tem baixa popularidade, tem o que eles chamam de invisibilidade, porque ela fez quase nada. Quando fez, não foi muito bom. E uma pesquisa indica que ela é a vice-presidente menos popular ou mais impopular dos últimos 50 anos. Ana. Então, eu acho que essa noite muitos americanos estão fazendo muitas perguntas, né? E como o Consta disse, acho que a principal é quem é o presidente, quem está no poder, quem está conduzindo a nação mais próspera, mais rica, mais poderosa do mundo. Quem? Quem, né? O que me faz acreditar que a família Obama não quer, ainda não endossou o Kamala Harris, porque mantendo o Joe Biden é exatamente isso, é o terceiro mandato do Obama, explicando aqui para a nossa audiência que nos Estados Unidos não existe essa de terceiro mandato, né? Consecutivos ou não, você serve oito anos no máximo e acabou. Até Roosevelt, né? FDR, ali na Segunda Guerra Mundial, tinha um acordo de cavaleiros, desde George Washington, só dois. Serve uma vez, serve duas, oito anos e sai. Chegou em FDR, ele achou que podia ficar se elegendo para sempre, foi eleito quatro vezes, então, logo depois, passaram a 22ª emenda, então, hoje, essa limitação de dois mandatos está na Constituição dos Estados Unidos, né? O nosso, aqui no Brasil, por exemplo, não poderia ser eleito, não poderia concorrer. Então, Joe Biden se mantendo é a forma de Obama ter esse terceiro mandato aí do porão, né? Já que ele não pode oficialmente. A Kamala Harris já é de outra turma. Por incrível que pareça, ela não é da turma do Obama. O Obama é o Deep, Deep State, né? A família, as famílias ali que gostam do poder, a família Clinton, Obama, a família Bush também, todos eles ali enraizados no Deep State. E a Kamala Harris não é muito dessa turma. Agora, duas coisas. Até novembro, né? Como todos nós estamos perguntando quem está no comando dos Estados Unidos, o mundo também está perguntando isso. Inclusive, aqueles que não são tão bons assim. Então, será que os Estados Unidos entrará num sistema de alerta, né? Porque tudo pode acontecer nesses quatro meses em relação a invasões, a medidas drásticas de ditadores, de Putin, Xi Jinping. Porque se Donald Trump for eleito em janeiro... Mas você pode ver, por exemplo, olha aqui. Eu vou mostrar pra você, eu vou tirar o som, deixar pra você só as imagens, né? Mas o Biden sai da campanha e a campanha do presidente Donald Trump já tem um vídeo sobre ela. É como que ele já sabia. Os republicanos já sabiam que a Kamala Harris seria a escolhida. Ou já sabiam que o Biden cairia. Então, muitas pessoas ainda acham que pode ser a Michelle Obama, pode ser o Gavin Newsom, e pode, pode, pode. Mas eu acho que a gente vai seguir a casa das apostas aí. E as apostas estão muito fortes na Kamala Harris. Então, acredito que vai ser uma confusão, uma divisão total no Partido Democrata, mas eles vão acabar escolhendo a Kamala Harris. E por isso eu acho que a campanha do Trump já sabia que seria ela. E por isso que eles fazem esse tipo de anúncio, dizendo que ela estava por trás de tudo que aconteceu com o Joe Biden. Ela sabia que o Biden estava com problema. Ela sabia que o Biden não tinha mais condições de ficar sozinho. Então, a Kamala Harris foi aquela que trabalhou, né? Supostamente que defenderam a fronteira, não defendeu. Então, é um trecho de um vídeo, assim, muito bem bolado da campanha do Trump, assim em cima dos Bidens, né? Da Kamala Harris, do Deep State. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que hoje, às 15 horas, 3 horas da tarde, no nosso outro canal, estaremos lá para bater um papo com você. Vem assistir 3 horas da tarde. É só você entrar no nosso outro canal, Fábio Tom, T-O-N. Já escreve no canal e entra lá para nos ver, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.